Me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar o lindo jogo de cozinha sendo confeccionado por aqui. Tô usando a cor cru, também o bege e estou usando o verde água. Olha só, gente, que cores lindas e que combinação perfeita que vai ficar esse trabalho. Olha, fiz aqui as bases para os tapetes menores, está ficando assim, mas o que eu gostei mesmo é da combinação da passadeira. Não estar pronta, mas olha só como tá ficando. Eu estou amando fazer esses ovos de cozinha. Me conta aí nos comentários o que você achou dessas peças. Bom, gente, olha a peça concluída e olha só, que coisa mais linda! Olha, perfeita, não é? Olha isso, gente, olha os detalhes dessa peça.